Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou eu de novo para mais um programa a bombá-los todos, como sempre. Hoje trago-vos um slasher a bombá-los todos, como a gente gosta, tipo Jason e Freddy. Este é um bocado desconhecido, é tipo daqueles filmes a solo. Mas isso não interessa nada, porque o gajo vai lá e apela em palos e acabou. Bem, o nome deste filme é nada mais nada menos do que The Prawler. O The Prawler é um grande filme, e há muita pouca gentinha que desconhece isto. Bem, o The Prawler, só diz assim aqui na frase logo para arrancar. It will freeze your blood. Isto é da Blue Underground. Bem, o nome do filme Cá chama-se O Assassino da Rosa. If you think you're safe, you're dead wrong. Estes filmes assim, é que há anos 80, isto é do ano que eu nasci. Isto é mesmo a bombá-los. A nível destas, estás para aqui, audio-comentários, adicional footage, trailer, steel gallery, tem para aqui estras a abril. Isto é de 81, 80, 81. Então vamos lá embora. Em Avalon Bay, 1945, isto começa logo uma grande festa dos namorados logo a abrir e vê-se logo a dar parola com uma forquilha a limpar dois namorados. E o gajo deixa lá uma rosa. Aquilo é gajo. O gajo era um gajo até feinho. É rejeitado para as miúdas nos bailes. Fica todo maluco. Veste-se de militar com capacete e tudo. E mata os putos todos com catanas e forquilhas e machados e o cané. Claro que o grameiro está brava. Filmes de terror é mesmo assim. Então é assim. On the night of the graduation, dance young Rosemary and her date are brutally murdered. A Rosemary, você é que é o assassino da Rosa. Deixar a Rosa depois de matar. By a praula, thought to be a jilted soldier home from the war. The killer was never found. 30 years later, the dance is held again. So he returns. É pá, é assim. Ao fim de 30 anos, o gajo nunca foi encontrado. Nunca deram com o assassino. E vai haver novamente lá na cidade do costume. Tenho de voltar a ver isto. Há muito tempo não vejo. Vai voltar a haver o baile da graduação lá do pessoal todo da escola. E não sei o que lá na cidade. Ao fim de 30 anos. Aquilo nunca mais se realizou. É tipo o Maibola de Valentine. E então os gajos vão lá novamente para a cidade. Os putos novos. E vão fazer a festa. O problema é que o da praula vai voltar. E vai começar a limpá-los todos outra vez. E aí vai começar a torada toda. Bem, isto tem mortes do caneco. Há lá um chavalo. O gajo agarra numa forquilha. Pendurou no ar. Fica assim penderado no ar. O outro arranca-lhe os dois braços com uma catana. Bem, tem mortes do caneco. Um leva com uma chave na cabeça. A cabeça abre assim. Dois vezes tem uma cabeça lá dentro. Bem, o filme tem... A nível de gore é a explodir com eles. É muito bom. E eu, claro, recomendo e aconselho. Ou não seria um grande fã dos filmes de terror. Eu até aluguei isto no Clube Vídeo. Mas já foi... Não foi em 81. Que eu tinha um ano. Foi tipo aí, sei lá. Em 89, uma coisa assim. Lembra-me de lá ir ao Clube Vídeo e trazer isto em cacete Vídeo. E VGS. Um gajo até fica todo maluco. Mas pronto. Agora foi a oportunidade de adquirir isto em Blu-ray. Claro, não olhei para trás. E é assim, meus amigos. Da parola, na bomba, eles todos acatanados, a machadada. Logo ali. Pá. Cai os braços para o chão. Há um que está a fumar um cigarrinho. Quando ele mete o cigarro na boca. Quando ele dá a primeira passo. Está assim com o cigarro. O outro corta-lhe o braço fora. Cai o braço para o chão. As cenas vê-se que é tipo neco. Mas está bem feito. E um gajo até gosta daquilo ou não. Pá. Eu gosto. Mas eu... E sou eu que sou... Sou um grande fã dos filmes de horror dos anos 80. E é a minha era favorita. Claro que gosto de abraço. Mas pronto. De mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço. E até ao próximo programa. Fiquem bem.